Traba e Uberlândia. Vamos começar a falar do Cruzeiro, que segue se reforçando. É, gente, tem nome chegando aí, será? Meia Fernando Canezinho, ex-atlético paranaense, tá sem clube, deve ser anunciado nas próximas horas. Quero saber de você, torcedor, de você, torcedora, se há um bom reforço. Ele estava aí no Atlético Paranaense, veio do futebol belga. Eu tô até com os números do Fernando Canezinho aqui, que na temporada passada, ele jogou 34 jogos, 6 partidas pela Copa do Brasil, 14 partidas pelo Campeonato Brasileiro da Série A, foram 10 na Sul-Americana e 4 pelo Campeonato Paranaense. Não fez gol no Campeonato Paranaense, fez um gol na Sul-Americana, um gol no Brasileirão, poucos cartões amarelos, nenhum vermelho. Vinícius Grisse, nós falávamos aqui, antes de entrar no ar, que a chegada dele era... Eu lembro que você e o Gomídio usaram o mesmo termo e vocês não estavam no estúdio. É, ajuda, ajuda, ajuda. Esse é o termo? Ajuda o Canezinho? Ô, CJ, eu acho que é um reforço interessante, assim, né? Não é um jogador que chega pra elevar o nível do time titular brutalmente e tudo mais, mas acho que é um jogador que ajuda. Fez aí uma temporada decente pelo Atlético Paranaense, ele não era titular, né? Mas era um jogador com boa recorrência aí, sendo usado dentro do elenco. Um atleta que tá muito adaptado a esse modelo de meio campo, né? Com um volante e dois meias um pouco mais à frente. Acho que isso ajuda também, um jogador que tem uma certa adaptação aí ao modelo, as ideias que tem implantado nesse início de trabalho o Pessolano. Então, acho que é um nome interessante. Jogador que tá disponível no mercado, né? Sem clube. É o tipo de reforço que o Cruzeiro tem que buscar. Jogador que tem experiência de jogar num nível mais alto do que o Cruzeiro vai jogar esse ano, né? Porque disputou a Série A nas últimas temporadas. Jogador que tá disponível no mercado, ou seja, que tá de graça no mercado e que pode contribuir dentro do modelo, né? O Fernando Canezinho é meio que um oito e meio aí, né? De posicionamento em campo, né? Um segundo volante que chega bem à frente. Uma posição que hoje o Cruzeiro não tem tanto jogador, né? Disputaria com quem nesse elenco? Vai disputar aí com o Marco Antônio, com o Machado, com o João Paulo. O Giovani, pelo menos por enquanto, ainda não jogou ali nessa função e acho que pode ser difícil pra ele pelo comportamento sem a bola. Acho que o Giovani vai brigar mais pra jogar pelo lado mesmo. Bem diferente do que a gente imaginava, inclusive. O próprio Pedro Castro, né? Que pode fazer também essa segunda linha. Então, assim, hoje o Cruzeiro... Vão jogar dois e o Cruzeiro tem ali quatro, cinco pra jogar. Talvez é interessante ter mais um, porque é uma função de rotatividade grande, muito desgaste físico, né? Do jogador, porque você tem que atacar, você tem que defender o jogo inteiro. Então, acho que é um reforço interessante. Acho que o Cruzeiro tem prospectado bem aí o mercado, principalmente depois da chegada da equipe do Ronaldo, né? A gente falou aqui, logo que o Ronaldo começou a assumir e a colocar a equipe dele pra trabalhar, que um dos maiores investimentos que seriam feitos nesse início no Cruzeiro seria relacionado à inteligência de mercado mesmo, né? De investir muito nesse setor. E se a gente for pegar os nomes que o Cruzeiro contratou antes do Ronaldo, e que acabaram ficando quase todos, né? Só o Jair, o Senhor Pará, que acabaram não acertando. E o Fernando, né? Fernando Neto. Mas a grande maioria permaneceu. Mas são jogadores que, assim, a gente tinha no radar em algum momento, né? Depois da chegada da equipe do Ronaldo, o reforço do Cruzeiro buscou jogadores que não estavam no radar de ninguém, assim, né? O Rafael Cabral, que é um goleiro que quase não é falado aqui no futebol brasileiro mais. O Fernando Canezinho, que terminou o contrato aí, não se falou muito a respeito. O próprio Matheus Bidu, né? Era um jogador que fez boa a Série B e que não estava tanto no radar de outros clubes. Enfim, acho que tem ido bem ao mercado aí, o Cruzeiro. Fernando Neto, que você citou aí, seria um concorrente com o Canezinho? Sim. Mas com o Canezinho disputando já uma Série A, com uma experiência com rodagem. Sim, no nível melhor. É um nível melhor. O Fernando Neto até faz mais beirada, assim, se precisar também e tudo, mas poderiam ser concorrentes. E acho que o Fernando Canezinho é melhor.